Olha eles mamando, eita, mas tá com fome, olha a galera, olha a cara dela, entendeu? Vai pra rua, fica lá com os outros, entendeu? Faz o que é errado, olha o que que dá, tá vendo? Olha aí, ó, agora tem que aguentar, agora tem que aguentar, é esgotável, é problema, mas vai ter que aguentar, entendeu? Você que tá vendo aí, curte o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá? Nos ajude, assista os nossos vídeos, olha aí, olha, eita, aí, tem que cuidar agora, meu filho, esse aqui tá agoniado, não tá achando peito, é demais, olha, vou botar você num peito, É isso aqui, ó, bem aqui, ó, ó, bem aqui, ó, isso, achou, vai tomar do outro, tá, toma isso aqui, olha aqui, isso, isso daí que é loucura, menino, olha aí, ó, o nome dela é Lesse, Olha aí, ó, eita, fome, menino, não, vou botar as vezes separado, eita, fome, Ih, tu tá achando na cabeça do, ah não... Olha aqui, deixa eu dar uma olhada, amor, essa aqui, ah, tá mamando no peito, Você que estava mamãe em outro lugar Aí, ó Caraca, mano Eu vou estar agarrado, amor Olha lá, olha lá É a luta contra Esse, esse Esse Agora eu vou de novo, vou de novo É a carreira contra a fome Achou Deixa eu te colocar aqui Isso Acharam, menino, já todos os seus peitos Muito bem Olha, olha, amor Ainda tem um peito aqui Olha, ela está grudada Grudada, grudada Ainda sobrou o peito, amor Ela tem 12 peitos, não é não? É, olha lá Aí é que é fome A mãe tem que amamentar seu filho Que é para poder ter saúde, tá? Está vendo? Agora, quando tu estiver no teu cil Tu pensa Pensa que aí tu não vai ficar só ferrado Ok, esgota Esgota, ó Esgota que não para não Aqui toda hora que ela deita Eles vão em cima Olha, amor Carinho, carinho Carinho de abraço de mãe Carinho de abraço de mãe Papá Papá